Um clube com nove membros quer escolher três pessoas para a administração. Um presidente, um vice-presidente e um secretário. De quantas maneiras podemos escolher a administração a partir dos nove membros? Bem, partimos do princípio de que uma pessoa não pode ter mais do que um cargo. Quem for escolhido para presidente não poderá ser vice-presidente ou secretário. Vamos pensar nestas três posições diferentes. Temos o presidente, o vice-presidente, VP e, por fim, o secretário. Digamos que vamos escolher o presidente e que ainda não escolhemos mais ninguém para os outros cargos. Quantas possibilidades existem para a escolha do presidente? Como o clube tem nove pessoas, existem nove possibilidades para presidente. Há nove possibilidades para presidente. Neste momento, vamos escolher um dos nove membros. Depois de escolhido, já não poderá ocupar mais nenhum dos outros dois cargos, certo? Se alguém foi escolhido para presidente, logo uma das nove pessoas já foi escolhida para presidente. Existiam nove possibilidades, mas uma das nove pessoas foi escolhida para ser o presidente. Pomos essa pessoa de lado. Ele ou ela é agora o presidente. Quantas pessoas sobraram para o cargo de vice-presidente? Bem, agora existem apenas oito possíveis candidatos para vice-presidente. Oito possibilidades. Ele ou ela também vai ser posto de lado. Agora, quantas pessoas sobraram para o cargo de secretário? Bem, agora existem somente sete possibilidades para o secretário. Se queremos pensar em todas as formas diferentes que existem para escolhermos três pessoas a partir de nove, existem nove para presidente, vezes oito para vice-presidente, vezes sete para secretário. Não tem de resolver o problema desta forma. Podíamos ter escolhido o secretário primeiro, então teríamos nove opções. Depois, podíamos ter escolhido o vice-presidente e teríamos oito opções. Por fim, podíamos ter escolhido o presidente em último e só teríamos sete opções. Mas, de qualquer forma, temos nove vezes oito vezes sete. Terminamos. Vejamos. Nove vezes oito é setenta e dois. Vezes sete é... Ora, dois vezes sete é quatorze. Sete vezes sete é quarenta e nove. Mais um é cinquenta. Existem quinhentas e quatro possibilidades para a constituição de uma administração com base num clube com apenas nove pessoas.